né? Através de juízes, né? De outras instâncias, realmente estão com essas ideias que eu não posso prender porque realmente eu não tenho subsídio. Mas eu tô lhe mostrando aqui, doutor, olha as imagens aqui, ó. E também não é. Olha a imagem aqui. E porque foi, aconteceu somente em janeiro. Sim, mas ele tá desde aí, então, livre. Foi como. Exatamente. Foi comunicado esse fato no 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 segundo dia do que aconteceu. A polícia já tá com esse fato aí na mão e ninguém agiu. Essa criança deveria ser tirada dele. Ele não poderia nem visitar essa criança. Perfeito. Se ele age dessa maneira. O juizado de menor já deveria ter tirado. Já deveria ter tirado essa criança dele. Que é a primeira a primeira punição. Entrega pra família criar, pra ele não, ele não deveria nem visitar essa criança. E e Vanderlei, Rose e amigos, a gente que tá assistindo pelo canal do YouTube, tá tendo a oportunidade de ver essas agressões. Quais outros elementos não é? Poderiam fazer esse rapaz ser preso? Eu acho que. Olha Guima. Quais? Eu te digo uma coisa. Se isso aí não serve. Eu acredito que. Nós estamos mostrando. Nem ele matando, iam achar uma brecha aí. Nesse momento. Foi sem querer. Nesse momento nós estamos mostrando essa cena aí. Agora já deve estar acontecendo outro fato. Não é. E abre um precedente. Exatamente. Abre um precedente. Já abriu. Não é porque. Já abriu. Se a juíza de fulano e tal deu liberdade e não não deu sentença nenhuma a uma agressor mas se lá foi o cara ficou livre porque eu não posso. Eu só dei só dez socos na cara dela. Eu tava vendo uma outra. Eu tava vendo uma outra cena aqui de um crápulo aqui pisoteando a mulher batendo nela de todas as maneiras isso no condomínio dele ao lado do prédio dele. Eu ia pedir até o Manuel pra colocar mas infelizmente não dá pra gente colocar essa cena aí mas é o que está acontecendo e essa foi de hoje. Tá aqui se você abrir aí no seu Instagram você vai ver essa cena foi hoje. Essa agressão tá? De um um cara pisoteando de pé a mulher. Covarde. Um covarde. Não. Esses covardes estão soltos. Mas só existe. A justiça. Exatamente. Não pune. É branda, é maleável. Essa história de Maria da Penha não não me entra, não cola. Medida protetiva isso não existe. O que existe é cadeia pra eles. É e quando se tem a chance não se faz. Então fica complicado. Então fica complicado.